Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com uma peça de face inclinada. Esta face inclinada foi obtida, se observarem, a partir de um perfil H. Na profundidade, temos quatro módulos, altura 3 e largura 5. A posição de trabalho, então, é VA, VLE e VS. Montamos, então, os espaços onde serão traçadas as vistas, que com intervalo terá na vertical oito partes e na horizontal dez partes. Legenda Adriana Zanotto Cuide sempre para tomar as medidas no mesmo lugar para manter a relação de proporção. Como essa peça tem uma face inclinada que se acumula na VS, começamos o traçado das vistas justamente pela VS, pois assim, podemos pegar as informações, como, por exemplo, as intersecções de faces. Desenhamos as faces horizontais pela VS. Pronto! Agora que a VS está desenhada, passamos para a VA. Primeiro, desenhamos aquelas faces que pertencem à caixa do objeto. Subimos agora para a VA com as espessuras das pernas do H a partir da VS. Traçamos o centro do H. Sabemos que o centro está exatamente no terço médio da altura. No centro da peça, temos as faces horizontais tracejadas, quando estão encobertas pela lateral. Na vista lateral esquerda, vemos a face H simplesmente, pois na observação de vistas, não vemos a deformação da inclinação. Observem que a face interna do centro aparece na parte do H, da VA, como uma linha tracejada em continuidade com aquelas que nós já determinamos. Pronto! Vistas construídas! Nos vemos na próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto